Música E aí galera do Youtube Bem vindos ao canal básico vidimitar E no vídeo de hoje Eu vou ensinar vocês a fazer Uma lança Isso aí Uma lança de ponta de osso É Uma lança boa para pesca, caça E o melhor e mais importante É que você pode arremessar ela Porque ela é bem leve Então pra isso Você vai precisar de uma madeira leve Então eu escolhi algumas aqui Usar pedras com uma madeira dura Deixa a lança mais pesada Boa para espetar, mas pesada Então para fazer uma lança de arremesso Você vai precisar Que ela Seja uma madeira leve Resistente flexível, mas leve E a ponta dela Ou você a aponta Ela com a faca Ou coloca Algum caco Uma pedra lascada Só que do tipo bem leve Ou no geral Ossos e chifres São ótimos E aqui Eu peguei um osso aqui E vou quebrar aqui Em forma de uma lasca Vamos lá Às vezes Ela pode acabar Não Quebrando na forma que você Que quer, né Tem que ficar em uma forma de uma lasca afiada Vamos ver se eu dou sorte Ok Vamos ver aqui Se eu dei sorte Maravilha Aqui Vocês podem ver O que eu queria Isso aqui vai ser a ponta da minha lança Para amarrar lança Você precisa de uma corda No caso aqui Eu tirei a casca De uma trepadeira Um cipó Está crescendo por aqui Isso que eu vou usar para amarrar E A lança Dessas escolhidas A lança Vai ser essa aqui Ok Agora eu vou mudar para o modo em Primeira pessoa Para vocês verem melhor Eu cortando e amarrando ela E é isso Vamos lá E aí pessoal E agora Estamos aqui no modo em Primeira pessoa Fica bem mais fácil Para vocês verem Como é que vai ser feita a lança Aqui com a faca Ou com a pedra amolada Seja lá como for Nós vamos fazer a lança Ok Ah Um detalhe que eu não falei Não foi? A lança De arremesso Ela tem que ser reta Então quanto mais reto possível For o galho De a árvore E o tronco Melhor No caso Isso aqui eu estou usando É um tronco de um arbusto Podia ser também um galho de uma árvore Mas um bem reto Você pode fazer com um bambu Desse que fique leve Vou até cortar A pedra de um bambu No meio Ou um quarto dele E fazer uma lança Porque vai ficar bem leve Para arremesso Aqui Agora eu vou amarrar com Um cipó Você pode também amarrar com Alguma corda de fúria natural Que você tenha Cordão de sapato Pé das cordas de mochila E etc Agora tem que Amarrar bem forte Porque você não quer Que isso solte Bom Acho que É Acho que está bom Ok Prontinho Tá ponta Se quiser Apontar um pouquinho A ponta Você pode apontar Porque o osso É fácil de apontar Mas a minha já está Bem afiadinha Então é isso Acho que agora Está na hora de a gente testar Como ficou ela Tem que ver Você está Estou 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.